Heródoto Barbeiro com a gente aqui, pra gente tomar nota, ele que tá todo dia aqui no Nova Manhã, a gente não vê sempre, mas o Faísca tá sempre por aí, né? Ele tá fazendo a sua primeira refeição do dia. Ah, o Faísca, que vida boa, Faísca, hein? É, ele não gosta de ser incomodado nessa hora. Aí, ok, não vamos nem parar de falar do Faísca, vamos centrar aqui. Heródoto, tem um assunto que já tá sendo discutido aqui no programa, que é aqui no Brasil a justiça confirmando a demissão por justa causa por uma auxiliar de limpeza que não quis tomar a vacina. Agora, na Grécia, funcionários da saúde que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid serão suspensos também, né? A gente vendo um exemplo ali em outro local do mundo. Agora, é um tema pra gente discutir, né? Que profissão que a pessoa exercia? Você tá falando na Grécia, é isso? Você sabe? Na Grécia são todos os profissionais da saúde, né? Exatamente, Adriana. Aliás, uma curiosidade, na França também hoje começa a valer o tal do passaporte pra que você possa entrar em determinados lugares. Entrar em restaurante, bar, também começa a valer hoje. Se não tiver passaporte, não vai poder entrar. E também é uma manifestação forte na França, assim como houve manifestação forte na Grécia. Mas o caso que você lembrou agora, que é o caso aqui no Brasil, é uma decisão da justiça do trabalho. Vocês sabem que em alguns casos, o funcionário pode ser demitido com... Geralmente, a gente é demitido sem justa causa. Por qualquer motivo, a empresa não quer mais, então demite, paga os direitos dos trabalhistas, tudo bem. Mas há um caso diferente, que é quando você é demitido por justa causa. Qual é? Um deles é quando você comete uma falta grave no emprego que você trabalha. Então, por exemplo, nesse caso específico dessa funcionária, ela trabalha num hospital, numa instituição de saúde. E ela, então, foi demitida porque não quis tomar a vacina contra o Covid-19. Ela entrou na justiça do trabalho, dizendo o seguinte, olha, a minha demissão foi abusiva, não fiz nada, me mandaram embora. Bom, o juiz, na primeira instância, deu ganho de causa à empresa. Aí ela recorreu à segunda instância, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Lá no tribunal, ela perdeu também, porque o tribunal entendeu que no caso específico de uma pessoa que trabalha na frente, que trabalha no hospital, ela necessariamente tem que estar vacinada, não só para se proteger, mas principalmente para proteger as pessoas que vão buscar auxílio no hospital. Então, por esse motivo, ela foi demitida, a demissão foi, por justa causa, foi confirmada na segunda instância, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e ela está na rua. Agora, viu, eu diria o seguinte, tem ainda, você sabe, no país, aqui é o país das instâncias, né? Claro. Aqui tem instância, que acaba mais. Aí ela pode recorrer a uma terceira instância ainda. Ela pode recorrer lá em Brasília, ao Superior Tribunal do Trabalho, dizendo que alguma coisa no processo não estava correta, aquelas picuinhas que muitas vezes os advogados arrumam, só para protelar os processos. Então, ela pode, sim, ainda ir para a terceira instância. Mas, a princípio, ela está demitida, justa causa, e eu acho que isso serve de exemplo a outras pessoas que trabalham também no mesmo setor e que, porventura, não queiram se vacinar. Dizeram, olha, olha o que aconteceu. A justiça já tomou uma decisão e outros hospitais, outros centros de saúde, outras empresas de saúde poderão fazer a mesma coisa. Então, acho que isso é emblemático, que vale só para ela, logicamente, mas como exemplo para todo o país que a justiça trabalha pode decidir da mesma forma. E é até importante, Heródoto, que vá para outra instância, eventualmente para um tribunal superior, porque isso também acaba já estabelecendo o parâmetro da justiça, né? Isso facilita para gerar casos que venham aqui pela frente, né? De outras contestações que possam acontecer, né? Exatamente. Forma aquilo que os advogados chamam de jurisprudência. Isso aí. E aí, outros casos semelhantes poderão ser solucionados com, talvez, maior rapidez. Heródoto, mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que tem algumas profissões que as pessoas vivem mais, outras as pessoas vivem menos, segundo o IBGE. O IBGE tem cálculo sobre isso. Agora, uma startup criou um aplicativo que calcula a idade da morte. Ai! Como assim? Calcula também como que a pessoa vai doer, vai morrer de algum tipo de doença? Como é que é isso? Não, se calcular como a pessoa vai morrer é uma startup mística. É uma startup da bola de cristal, mas não deve ser assim, né? Não deve ser isso. Eles dizem que encontraram um método científico, eu suponho, né? Porque, logicamente, os dados, segundo eles, é do IBGE, que tem credibilidade, logicamente. E, segundo eu li lá, está dito o seguinte, que eles fizeram análise de 7 milhões de mortos. Olha só. 7 milhões de mortos pesquisando a profissão do cidadão e com quantos anos ele morreu e qual é a doença que ele morreu. Sabe o que eu fui fazer lá, de cara? Eu fui procurar letra A, B, C, letra J, 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 J... De cara. De cara eu fui olhar lá... Eu não sei se eu quero saber ou não. Ai, conta boa a má notícia para a gente. Eu fui olhar lá. Agora, vocês não vão acreditar, não estava lá na matéria de jornalista. Tem que consultar o tal site lá, fazer a tal pesquisa. Mas sabe uma coisa curiosa? Segundo essa seguradora, é uma seguradora, logicamente, ela apresenta, então, uma calculadora online que estabelece doenças e também a extensão da vida das pessoas. Porque, logicamente, você entra na calculadora, você vai pagar menos seguro pessoal se você estiver numa profissão que tem mais tempo de vida e vai pagar mais caro se você estiver numa profissão em que, logicamente, você pode ter menos tempo de vida se mudasse de cidadão. Olha, os dados que eles juntaram, então, como eu disse, das mortes, idade das pessoas. Outra coisa que me chamou a atenção, profissão, que eu falei agora há pouco, mas também, eu nunca tinha visto isso no preenchimento, sexo de nascimento. Ontem, eu fui fazer um exame e tinha aquele xzinho para a gente colocar sexo, a gente coloca lá do lado. Mas eu nunca tinha visto numa pesquisa sexo de nascimento. Falei, bom, será que o sexo de nascimento pode não coincidir com o sexo da morte? Talvez seja por isso que eles colocaram isso lá. Sim, sim, pensando na comunidade trans, né? Pensando na comunidade trans, né? Você tem essa possibilidade. Então, mas eu nunca tinha visto num preenchimento, a primeira vez que eu vi essa expressão. Nunca tinha visto antes. Eu nunca tinha visto. Agora, vamos então dizer quem é que vive mais. Chega numa idade média, 76 anos. É o publicitário. Vida boa. Eu conheço um publicitário aí chamado Danilo. Ou tenho outros amigos também. Nossos amigos aqui da rádio. Nossos colegas, Danilo. Essa daqui é, essa daqui vai pro Danilo. Tá bom. 76 anos. Tipo de doença que o publicitário morre aos 76 anos. Coração, infarto, pneumonia e também câncer de pulmão. Eu suponho que o publicitário deve fumar mais do que outras categorias. Em que pese a nossa também fumar bastante, né? Apesar que, logicamente, é proibido fumar em qualquer lugar fechado, principalmente em redação. Mas sabe outra coisa também? Essa pesquisa tá vendo aquela série Mad Men. Sabe aquela série que é passada numa agência de publicidade dos anos 60, mais ou menos? Tal que os caras fumam e bebem loucamente. Deve ser isso. Agora, sabe outra coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa que eles fizeram? Que foi o seguinte. Professores morrem cedo. Ah! É, principalmente, aí eles foram cinco vezes mais mortes que professores. E foram saber a causa, segundo eles lá, principalmente por causa da frustração da profissão. Quer dizer, das pessoas terem um baque de ordem psicológica, etc. E outra coisa que me chamou a atenção. É possível que as nutricionistas também têm 32 mais chances de morrer de câncer de mama do que outras profissões. Também achei uma coisa realmente mais curiosa em relação a essa pesquisa feita pela seguradora. E agora, o campeão dos campeões. Quem é que vive mais, segundo a pesquisa lá? São os arquitetos. Olha! Vivem mais do que os... É arquiteto. O cara fica aqui tentando alguma coisa, vai levando, vai levando, vai levando. Nós estamos aqui tentando todo dia. Ah, o Niemeyer morreu com mais de 100 anos. Nossa, pensando no Niemeyer, é o exemplo, né? É o exemplo. Pois é. Será que é porque os arquitetos estão, assim, totalmente inseridos no meio? Eles entendem o entorno, entendem o papel deles na sociedade? Pode ser também. Sei lá, estou viajando. É provável. Vamos ter que fazer levantamento para jornalista, viu, Heródoto? Depois você volta e conta essa para a gente, por favor. Heródoto, obrigado por hoje. Bom dia para você. Até amanhã, a gente tomou nota aqui com Heródoto Barbeiro. Valeu, Heródoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.